Música Estamos aqui com mais um programa Fenômeno 1 pela TV Mundo Malar. No programa de hoje, vamos falar de contatados. É pauta do meu amigo Rodrigo Sérgio Mattioli, de Campo Limpo, aqui em São Paulo. E nós vamos colocar, inclusive, o contatado que o Rodrigo pede, ele vai ser o último. Então nós vamos explicar o porquê. O primeiro nós vamos falar de Jorge Adansky. Nós já chegamos a comentar alguma coisa dele aqui. Hoje nós vamos colocar mais alguns detalhes desse contatado americano dos anos 50. Ele era astrônomo amaduro. Lá nós vemos a imagem dele. E, numa certa noite, depois do trabalho, ele estava olhando através do seu telescópio e ele viu uma nave. Um enorme cirino, um charuto nos céus. Aquilo me impressionou. No dia seguinte, ele estava descansando, passeando ali no deserto da Califórnia, quando ele viu uma nave menor, em formato de disco. E ele teve um pressentimento que aquelas inteligências queriam conversar com ele. E ele foi até o local onde a nave pairava. A nave perdeu a altura. Quando ele chegou ao local, já havia um ser do lado de fora, louro, um metro e oitenta. Ele se apresentou com o nome de Orton, que ele supôs ser denunziante. Então nós vamos dizer porquê Jorge Adansky supôs e talvez tenha suposto errado a procedência desse ser. E Jorge Adansky chega ali a ver essa nave mais lisa. Nós temos uma imagem aqui, nós vemos o ser na porta da nave. Jorge Adansky, famoso nos anos 50, ele chegou a participar de diversos programas de televisão. É uma imagem que nós vemos, ele relatando sua experiência. Ele mostrando fotos da nave-mãe, que depois ele iria visitar pessoalmente, na órbita da Terra. É um cilindro enorme, como nós chamamos na ufologia, um charuto. Nós vemos ela com naves menores à sua volta. Não podemos esquecer que essas naves-mãe ou base transportam esses veículos menores, como os nossos portaviões aqui. Então nós vamos ver as imagens aqui. Um detalhe interessante. Uma das provas que comprovam aquilo que Jorge Adansky fala, Nós vamos ver agora uma imagem seguinte, uma série de fotogramas de uma nave dessa discoide. Analisando o filme, não se encontra falhas. Algumas pessoas na época disseram tratar-se de um modelo de aspirador de pó que Jorge Adansky havia trocado para aparecer numa nave. Nós vemos a imagem seguinte, mais um veículo desse tipo. Nós vamos ver também a imagem clara do E.T. Morton. Horton, perdão. O que se dizia que Jorge Adansky se supôsse um venusiano. Também vemos uma imagem do ser, numa foto, com Adansky ao lado. E por que Jorge Adansky supôsse que ele era um venusiano? Quando Jorge Adansky estava conversando com ele no deserto da Califórnia, ele teve a seguinte ideia. Ele pegou uma vareta, o Adansky, e traçou um círculo grande no chão e apontou para o sol. Para que o ser entendesse que ele estava se referindo ao nosso sol. Em seguida, ele fez três círculos. A sua avó que indicou o terceiro e apontou o local onde ele estava. Ou seja, dizendo que a Terra é o terceiro planeta do sistema solar. E entregou a vareta para aquele ser, que traçou um círculo grande, como a estrela natal, de onde ele vinha, e dois círculos. E apontou para o segundo círculo, de onde ele teria vindo. Jorge Adansky supôsse que ele fosse de venus. Muita gente fala que isso é uma fraude, é uma mentira, porque venus não possui uma condição para uma vida similar a nossa. E eu creio que Adansky deve ter se confundido. Talvez o que o ser demonstrou é que o seu planeta de origem, em uma outra estrela, era o segundo do sistema solar. Eu acho que Adansky foi um pouco ingênuo, supondo que fosse o planeta Vênus, segundo do nosso sistema solar. E o que o ser quis dizer a ele, que ele era o oriundo do segundo planeta do seu sistema solar. Em seguida, Adansky foi levado a bordo de uma nave, o discoide, ele chegou a ir ao espaço. Outra coisa que comprova o contato de Adansky com esses seres, ele descreveu todos os acontecimentos do seu voo espacial. Detalhe por detalhe. A ascensão, o efeito de partículas eletrificadas na órbita da Terra, a descrição da Terra na lista do espaço e outros detalhes mais que só viriam a ser confirmados dez anos depois pelo coronavírus russo Yuri Gagarin e pelo primeiro astronauta norte-americano John Brown. Aí vem a pergunta, como é que George Adansky poderia descrever todos os parâmetros do voo dez anos antes do primeiro astronauta em um ano de espaço? Um ou dois parâmetros já seria difícil de explicar. Ele descreve o voo inteiro com uma precisão absoluta. Ele chegou a conversar com uma espécie de líder espiritual a bordo da nave-mãe, que falou dos problemas das guerras aqui, das guerras fraticidas entre mãos, ou seja, entre mãos humanos. E Adansky chegou a receber desses seres uma série de documentos. E os seres pediram a ele que o entregasse ao Papa João XXIII. Adansky cumpriu a promessa. E ele foi até o Vaticano, ele pediu uma audiência com o Papa João XXIII, que o recebeu de pronto, recebeu os documentos e disse a Adansky que ele esperara aquilo a sua vida toda. Em troca por serviços prestados ao Vaticano, ele recebeu com decoração papal, que é a imagem que nós vamos ver aqui. Ele chegou a ser manchete de jornal. Outro detalhe curioso, nós vamos ver como esses seres que Adansky contatou eram parecidíssimos com o ser humano. Inclusive, nós já comentamos aqui que Adansky se encontrava com ele na estação de trem de Londres, nas ruas, nos Estados Unidos, na Califórnia, e ninguém nunca notou diferença. Inclusive, uma vez, Jorge Adansky estava acompanhado de um grande amigo, herói de guerra inglesa. Ele pilotou caças Spitfire na Segunda Guerra Mundial, na Batalha da Inglaterra. E ele chegou a acompanhar Adansky em um desses contatos. Ele viu o ser que conversava com Adansky. E um detalhe curioso, mais uma prova de que o que Adansky falava não era fraude. Nós vemos uma imagem feita na Inglaterra, anos depois, de um objeto idêntico ao descrito por Adansky. Nós vemos a foto do objeto e um desenho, nós vemos umas linhas ligando, que é uma cojeção para comprovar se a nave é idêntica ao desenho ou não. E ela é 100% idêntica, proporcional. Em seguida, nós vemos uma série de livros lançados por Adansky no mundo. Eu tenho um deles, que é o primeiro, um ensaio de spaceships. Talvez em cedos você encontre. São livros que, apesar de antigos, da década de 50, vale a pena ter em qualquer bibliografia de quem pesquisa e forogia. Mas antes de continuarmos com o assunto, vamos para o nosso quiz de hoje. E a pergunta de hoje é a seguinte. Quem foi um dos primeiros homens a ter contato com extraterrestres e considerado um verdadeiro embaixador cosmo-comumano? Jorge Adansky, o engenheiro de foguetes Daniel Frye ou Truman Bertrand? Adansky, Daniel Frye ou Bertrand? Nós vamos dar a resposta no nosso último volto. Então, voltamos já já, depois do nosso intervalo, com mais fenômeno UFO e mais contatados. Até já. Estamos aqui para a segunda parte do fenômeno UFO de hoje, trazendo o assunto Contatados. Mas antes de continuarmos, você quer nos auxiliar, quer participar aqui conosco, como sócio praticamente aqui da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, conheça essa iniciativa, Clube Amigos da Boa Nova. 0800 1218 38. Você vai receber todas as informações das gentis e simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Você se associando, você paga uma pequena mensalidade, você tem direto ao download dos programas, você tem eventos exclusivos, descontos em livros, descontos em eventos, brindes, surpresas. Então, você vai estar nos ajudando. Nós aqui da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, a fazermos programas com melhor qualidade, do jeito que vocês merecem. Então, conheça essa iniciativa, que tanto nos tem ajudado, que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 1218 38. Bom, vamos continuar com o assunto Contatados. Como nós vimos, Jorge Adansky deixa diversos fatos totalmente inexplicáveis. A não ser que aceitemos, pessoal, que ele realmente teve contato com uma raça, uma civilização extraterrestre. Uma outra figura, algo polêmica, é o suriço Eduardo de Limeira. Eduardo de Limeira tem um traço característico, de um acidente que ele sofreu, ele só tem um braço. E nós vamos dizer por que isso é importante depois. Eduardo de Limeira começou a ter contato com as entidades das planhadas. Então, nós vamos ver aqui alguns tipos de naves nas imagens. Primeiro, vamos ver Birineira, na época, mais jovem, agora como está hoje, já com uma idade mais avançada. Depois, nós vamos ver veículos que sobrevoavam a sua residência na Suíça. Ele teve contato com esses seres das Pleiades. É um sistema aberto e distante de alguns anos-luz aqui da Terra. Ele teve contato, inclusive, com uma mulher de nome sem jaz. Nós vemos aqui uma nave pousada, vemos a sem jaz, a mulher, se dirigindo em direção a Birineira. A imagem seguinte, os dois conversando. Esses seres das Pleiades vieram também nos trazer um alerta a respeito dos pedidos da energia nuclear, como a deus que também recebeu, Birineira também receberia. E dos deus que a humanidade vem causando na planeta Terra, isso mais tarde poderia trazer sérios problemas para a civilização humana. Inclusive, esses seres das Pleiades, eles trazem um exemplo próprio. Eles eram oriundos de um outro sistema devido a uma guerra nuclear insana. Eles contaminaram a atmosfera do seu planeta de um tal modo que ele perdeu totalmente a condição para a vida. Eles foram obrigados a migrar do seu planeta natal para um novo sistema nas Pleiades. São seres parecidíssimos também com o ser humano, a ponto de como aqueles que tinham contato com Adansky poderam andar aqui entre nós tranquilamente, que nenhuma diferença seria percebida. Nós vemos mais imagens feitas por Eduardo Birineira dessas análises. Detalhe curioso. A TV japonesa, a NHK, na época, os dirigentes da NHK ficaram impressionados com as filmagens de Birineira. Eles quiserem exibir, mas antes eles tiveram cuidado de mandar fazer análise dos filmes de Birineira. Detalhe curioso. A NHK gastou alguns milhares de dólares como especialistas em efeitos especiais, em truques cinematográficos, fotográficos, e não encontrou nenhuma evidência de fraude no material de Birineira. Outro detalhe curioso. Birineira, tendo apenas um braço, teria extrema dificuldade, por exemplo, de segurar um modelo. Por exemplo, muitos falavam que ele usava uma taquara, uma vara de madeira muito grande, e ele pendurava os seus modelos. E Eduardo Birineira teria muita dificuldade para fazer isso, devido ao fato de só ter um braço. Outro detalhe curioso. Em diversos filmes, nós vemos que o Uff está distante. Não é um modelo pequeno colocado à frente da câmera. Muitas vezes nós vemos eles por trás de árvores que estão à distância, por cima de matas que estão à distância. Em uma das filmagens mais interessantes de Birineira, nós vemos um objeto a baixa altura sobre uma estrada, nós vemos um veículo, um carro trafegando por baixo do veículo. E isso vai descartar qualquer possibilidade de fraude com relação às filmagens de Birineira. Eu duvido muito que a NHK, uma televisão seríssima no Japão, iria patrocinar algum tipo de fraude. Um detalhe curioso, o pesquisador Gary Kinder, norte-americano, chegou com um amigo a investigar o Birineira. Em um evento surpreendente na época, eles foram até a sua residência na Suíça, chegaram a ver aqueles veículos que circundavam na região. Uma noite, eles estavam caminhando pela região, vendo se poderiam encontrá-la alguma coisa em comum. E outro detalhe, uma das pessoas amigas de Birineira diz que ele havia sido levado por uma nave. Então eles estavam olhando também a volta na região para ver se Birineira estaria escondido. Seria uma farsa aquilo que Birineira falava. Eles estavam andando para a estrada e, de repente, Birineira surge na frente dos dois do nada. A poucos metros de distância, os dois tomaram um susto enorme. Ficaram totalmente surpresos com aquilo que aconteceu. Eles cumprimentaram Birineira, Birineira retornou à sua casa. Ambos foram até a estrada, que não possuía nenhum tipo de mata, alguma coisa onde ele poderia se esconder. Eles foram olhar se havia algum buraco no chão de Birineira estaria deitado. Ele levantou de repente para dar a impressão que ele havia surgido em um local e disse que nada. Isso acontecia muitas vezes. Birineira simplesmente sumiu. Ninguém o encontrava. Depois de algum tempo surgiu uma nave e ele aparecia do nada. Então são coisas muito curiosas. Nós vemos que há evidências disso. Não é apenas a pessoa afirmar que tem o contato. Mas existem evidências que apontam que algo ocorreu. Muitos falam ainda de Birineira como um fraudador. Talvez o que possa ter ocorrido são fatos reais que depois de Birineira, para tentar, vamos dizer, incumprir o contato, talvez tenha causado fraudes. É o que se fala. Mas até agora muitas das coisas que ele filmou ou afirmou não se conseguiu desmentir. Indicando que realmente ele teve contato com alguém. E alguém que não era daqui. Nós vamos para o nosso segundo intervalo. E antes de encerrar esse programa de hoje, e entrarmos na correspondência, nós vamos falar de Alex Cunhia, um contratado americano. E eu vou dizer por que eu tenho minhas dúvidas com relação a ele, mas no nosso último bloco. Então voltamos já já. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO. E hoje vamos à resposta do nosso quiz. Pergunta de hoje. Quem foi um dos primeiros homens a ter contato com extraterrestres e considerado um embaixador cósmico? Jorge Adansky, Daniel Fry ou Truman Berton? A resposta correta é o tema de Jorge Adansky. Foi considerado um verdadeiro embaixador cósmico, com aqueles seres tipo beta, que são seres de 1,70m até 2,50m. Muito parecidos com seres humanos, com cabelo louro normalmente um pouco longo. Bom, o último contratado, que foi o pedido do nosso amigo Rodrigo, é Alex Cunhia. Alex Cunhia, esse diz um contratado, com seres de Andrômeda. Ele fala do tipo nórdico. Nórdicos são seres muito altos também, louros, na faixa de 2m, 2,20m. Ele diz que tem contato com esses seres, que fizeram uma série de alertas, que os seres tipo Grey, que é aquele pequeno, se existariam aqui, com a intenção de dominar a humanidade. Detalhe curioso, eu acho pouco provável, viu, Rodrigo? Porque esse tipo de ser normalmente é subordinado àqueles seres parecidos com seres humanos. Beth Anderson narra isso. Nós vamos ver num próximo programa, o caso do Travis Walton, a mesma coisa, esse tipo de ser pequeno, está sob o comando de seres muito similares ao ser humano. Então, meu amigo, por isso que eu não acredito muito nessa informação. Ele fala muito desses seres, seres daninhos à humanidade, mas eu acho que o ser mais perigoso pelo planeta Terra é o próprio homo sapiens sapiens, pela destruição que causa no planeta, pelas guerras, por ser predador até da sua própria espécie. Então, eu acho que o pior não são isso, somos nós mesmos, viu, o Rodrigo. Outro detalhe, também, que ele comenta, seria a respeito de Jesus, sem não essa terra. É isso que Jesus mesmo fala que não era daqui, quando ele fala, vós sois de cá de baixo, eu cá de baixo não sou, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ou seja, ele está deixando patente que ele não era nem aqui de baixo, nem desse planeta. Então, eu me pergunto, de onde ele era? E ele afirma que Jesus teria ficado na terra, e se escondido na fortaleza de Massá. Não há menor evidência arqueológica disso, não há prova nenhuma. Inclusive, dentro dos próprios evangelhos apócrifos, é comentado que Jesus deixou a terra. Ele teria se levado até uma nuvem, e essa nuvem teria ido embora. Jesus teria partido dentro dessa nuvem. Nós sabemos que estranhos fenômenos ocorreram antes da vinda, durante a presença de Jesus aqui, e depois da sua partida também. Então, ele faz afirmações e não há prova nenhuma. Infelizmente, o que eu posso te falar, Rodrigo? Apesar de fantásticas, bombásticas, ao contrário de Bill Mayer e de Jorge Adansky, não há evidência nenhuma de que Alex Kulia tenha tido algum tipo de contato. Viu, meu amigo? Infelizmente. É o que eu posso falar. Por isso que eu deixei ele para o final, que as evidências são mínimas. Inclusive, na própria internet, há filmes de dois minutos a respeito desse personagem aqui. E muitas das coisas que ele fala já são ditas há muito tempo, e algumas são totalmente dispares. Não há comprovação alguma dentro do que ele fala. Não há prova nenhuma, evidência arqueológica nenhuma. É uma pena. Mas o que eu falo para você, meu amigo, dentro dessa área, nós vamos ter muito cuidado para usar aquele chavãozinho, separar do joio e do trigo. Por enquanto, o que eu posso dizer que realmente aconteceu alguma coisa, meu amigo, foram com esses dois homens, Jorge Adansky e o próprio Eduardo Bill Mayer. Tá bom, meu amigo? Então, eu queria agradecer pela sua pauta, pela sua sugestão. Depois, nós vamos dizer como você pode participar aqui do programa. Então, vamos para os e-mails daqueles nossos amigos da espectadores. O primeiro e-mail aqui é do Márcio Cristian Albuquerque Ramponi de São Paulo. Ele fala de uma entrevista de uma médica. Aqui é a doutora Mônica Medeiros. Se você gostaria de entrar em contato com ela, você pode entrar através do site do seu santo espírita, que é www.oconsolador.com.br Você entra em contato, casadoconsolador.com.br e você entra em contato com a doutora Mônica Medeiros. Tá ok, meu amigo? Era o que eu podia te falar. Então, é fácil. www.casadoconsolador.com.br Você entra em contato com a doutora Mônica Medeiros. Queria responder também aqui o e-mail do meu amigo Miro, de Salvador, Bahia. Um forte abraço um beijo no coração dos nossos amigos e irmãos baianos. E ele pede para que eu dê uma olhadinha numa filmagem aqui do YouTube. Olha, Miro, o problema das filmagens do YouTube é que a gente precisa ter muito cuidado. Porque a maioria, infelizmente, é fraude. Ou é computação gráfica, ou então são fatos que não há como comprovar. Tá, meu amigo? Infelizmente, é o que eu posso te falar. Não tem como eu te dar um parecer a esse respeito. Para que a gente possa dar um parecer positivo, Miro, a gente precisa fazer análise. Tá certo? E esse tipo de material não é acessível aos ufólogos, aos pesquisadores. Então, não há como. Entendeu? Eu posso assistir. Olha, eu vou dizer, eu vi as imagens, tudo, entendeu, Miro? Mas eu não sei te dizer se isso é verídico ou não. Não tem como. Só acessando o material original e fazendo análise. Se você lembrar bem, nós vamos lembrar de dois casos interessantes. Daquelas naves que nós mostramos aqui, que primeiro começou com um ufos em Trinidad e Tobago, depois o mesmo afirmagem virou ufos no Haiti. E era uma fraude, computação gráfica. Não podemos esquecer aquela médium que disse que teve contato, que uma nova mãe iria voar pelo hemisfério sul da Terra. E nada aconteceu. Então, Miro, o problema de internet, sabe, de mensagens, de filmagens, é esse, Miro. Por isso que eu não posso te afirmar. Não sei se... Pode ser até autêntico, viu, Miro? Mas eu não tenho, eu não posso, em sã consciência, sabe, seria uma irresponsabilidade, uma aliviandade da minha parte, fazer uma afirmação para você. O único modo de poder fazer isso, Miro, é fazer. Não é nada. do filme. Tá bom, Miro? Infelizmente, é o que eu posso te falar. Bom, e você quer entrar em contato conosco, fazer a sua crítica, a sua sugestão aqui para o programa, até a sugestão de pauta, não é como o nosso amigo Rodrigo aqui do Campo Limpo, é muito fácil. fenomenoufo, fenomenoufo, arroba, tvmundomaior.com.br, vou repetir, fenomenoufo, arroba, tvmundomaior.com.br, e você entra em contato conosco aqui. Queria desejar uma ótima semana a todos, um beijo no coração, e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um fenômeno UFO. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri